Rodada NFL começando! Como vocês podem ver, hoje eu não tenho a companhia do Bruno aqui. O Bruno casou, nós estivemos na festa, comemoramos muito, demos os pêsames. Agora está viajando para Paris na sua lua de mel. E como eu estou sozinho, eu não vou pagar o mico de ficar cantando sem a companhia dele. Afinal de contas, pense em uma dupla sertaneja que sempre tem alguém que puxa e alguém que acompanha. O Bruno puxa e eu acompanho. Mico sozinho, não. Para começar esse rodada NFL, tivemos uma dúvida de um dos nossos seguidores, dos chuazeiros, pedindo para falar das principais faltas da NFL. Então vamos começar com algumas só, tá? São muitas faltas que tem no jogo de futebol americano. E nós vamos dar só as principais aqui. Primeira delas, offside. O que é o offside? É quando as duas equipes estão formadas para sair a bola. E o jogador da defesa começa, ultrapassa aquela linha imaginária que tem ali da bola, antes da jogada começar. Isso caracteriza uma falta. Assim como tem o false start, que é a mesma coisa, só que para os jogadores de ataque. O jogador de ataque também não pode ultrapassar essa linha imaginária antes da bola sair para o quarterback. Outra falta que é bem grave, considerada grave, a questão do quarterback ser atingido por um jogador de defesa depois que ele lança a bola. O quarterback é o jogador principal de cada equipe e ele é um pouco protegido pela regra. Porque lógico, né? Se não, cada jogo que o quarterback toma uma pancada lá, vai sair sempre machucado e os principais jogadores não iam estar jogando. Mas uma regra importantíssima é o pass interference. O que acontece? O jogador, nem a defesa, nem o ataque, pode empurrar o adversário, segurar o adversário antes de receber a bola. Então quando ele está lá correndo para receber um passe do quarterback longo assim, o ataque não pode deslocar o defensor. E o defensor também, antes de ele pegar a bola, não pode empurrar, puxar, seja lá o que for. Tá certo? Depois que pegou a bola, aí vale quase tudo, tá? Porque tem uma outra falta que você não pode, é pegar o jogador que está com a bola pelas costas. Ou seja, ele não está te vendo. É perigoso isso. Então são basicamente essas regras. É lógico que do pass interference é mais uma regra de jogo, né? Mas as outras, a questão do quarterback e essa de pegar o jogador pelas costas quando ele está correndo ou pelo lado, né? É mais para proteção do jogador mesmo, tá? Antes de começar a falar dos jogos, os recadinhos. Pessoal, curta aqui o videozinho, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo. E mais uma novidade, eu tenho uma lista VIP, onde eu mando por e-mail para vocês principalmente as transmissões dos jogos da NBA nos canais ESPN. Os conteúdos que estão no meu blog e mais um conteúdo exclusivo que já vou começar a mandar a partir da semana que vem para quem se inscrever nessa lista VIP. Beleza? Começando pelos jogos agora, Indianapolis Colts, que teve uma grande perda no início da temporada que foi o quarterback, o Andrew Luck. O Andrew Luck estava lá, um grandíssimo jogador, sempre sofrendo com lesões. Estava pronto para começar a temporada sendo o titular do Indianapolis Colts. Na semana que ia começar a temporada, ele resolve se aposentar. Um caos em Indianapolis, e agora o Jacob Brissett, que o quarterback ia substituir ele. Está mandando bem demais. E a equipe do Indianapolis Colts ganhou mais uma agora e está brigando para entrar nos playoffs. Que resiliência. Meu Deus do céu. Outro jogo relevante dessa temporada foi o do Kansas City. Kansas City Chiefs, que tem o fenômeno Patrick Mahomes, candidatíssimo à MVP da temporada. Mas durante o jogo ele sofreu uma lesão no joelho. Todo mundo ficou preocupado. A equipe do Kansas City acabou ganhando o jogo ainda. Continuou com uma bela campanha de cinco vitórias e duas derrotas. Mas todo mundo ficou de cabelo em pé. Até teve uma imagem lá do joelho dele sendo colocado no lugar, né? A patela parece que deu uma deslocada. Uma imagem bastante impressionante. Mas depois que fizeram os exames, não obteve lesão. Não apareceu nenhuma lesão mais grave. O tempo de recuperação é de três a quatro semanas. Em breve o Mahomes já está de volta aí. A equipe do Kansas City terá alguns jogos difíceis nessa semana em que o Mahomes não vai estar. Começando já pela próxima semana contra os Packers. Em casa, mas mesmo assim o Packers está numa excelente fórmula. Já vamos falar disso também, né? Mas a equipe pode se manter muito bem aí nessas três, quatro semanas. Para quando ele voltar, voltar com tudo. Chegar muito forte nos playoffs também. Aaron Rodgers. Que jogo que ele fez essa semana. Seis touchdowns. Cinco com passe e um correndo com a bola. E a defesa continua firme. Ou seja, a gente até comentou nas outras rodadas a questão do Green Bay. Começou bem ganhando dois jogos. Depois perdeu um em casa que não esperava muito. Mas a equipe estava se acertando. Defensivamente estava muito firme. Mas o ataque ainda não tinha engrenado. E agora parece que engrenou, né? 42 pontos em um jogo. Sem o davanteado. Ou seja, tem mais coisa para chegar ainda aí. O Aaron Rodgers jogando nesse nível. A meu ver, já começa a se candidatar a MVP da temporada também. Junto com o Russell Wilson e Patrick Mahomes. Acho que seriam os principais aí. Esses dois que eu falei por último, um pouco acima. Porque ele já vem jogando bem desde o início. Mas o Aaron Rodgers é um campeoníssimo. Experiente. E sabe muito bem o que quer para a temporada. Ele quer chegar no Super Bowl. Ele quer ser campeão. Enfim. Próximo jogo do Green Bay Packers. O clássico. Acabei de falar que contra o Kansas City Chiefs. Sem Mahomes. Ótima oportunidade aí para eles manterem essa performance de seis vitórias e uma derrota. E agora nós vamos falar dos dois últimos invictos da NFL até agora. Começando pelo San Francisco 49ers. Que teve uma vitória tranquila até contra o Washington Redskins. O Redskins só tem uma vitória até agora na NFL. Contra o Miami. Que não é... Também não pode considerar grandes coisas. Mas o ataque do 49ers não foi lá grandes coisas, né? Fez nove pontos. Acabaram ganhando por nove a zero. Mas a defesa mostra a maneira consolidada que está jogando, né? Então a gente sempre usa aquele ditadinho bonito aqui, né? Ataque ganha jogo. Defesa ganha campeonato. Então os 49ers estão direitinho aí. Estão se tornando favoritos a chegar ao Super Bowl. E o outro invicto. New England Patriots. Que na segunda-feira passou por cima do New York Jets. Jogando mesmo fora de casa. Monday Night Football. Trailer do Star Wars no intervalo do jogo. Nada disso abala os caras, né? Os caras estão de uma maneira assim... O atual campeão. O time a ser batido. Tom Brady. Bill Belichick. A gente cansa de falar dos caras, né? Mas toda semana a gente tem que falar deles. Porque é impressionante a performance que os caras têm. A partir da semana 9, eles começam também com jogos um pouco mais difíceis. Vão jogar contra o Eagles. Vão jogar contra o Kansas City Chiefs também. Então assim, os caras já ganharam a confiança. Têm uma defesa extremamente sólida. E têm tudo para terminar em primeiro da conferência. Tá certo? Já que eu falei do Miami aqui um pouco antes. Para o Bruno não ficar triste comigo. Miami continua na sua sequência aí. De terminar 0-16. Força Miami! Bom pessoal, isso aí. Hoje foi um pouquinho mais rápido. Porque eu estou sozinho. O Bruno aqui não está interagindo comigo, né? Mas que ele aproveite bastante. Daqui 3 semanas ele volta. E nós teremos musiquinha assim quando ele voltar. Enquanto isso, sou só eu aqui. Deixe seu like, curta, compartilhe esse vídeo. Puta que eu pariu, Nero! E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui nesse rodado NFL. Deixe seu like, curta, compartilhe. Siga a gente nas redes sociais. E vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Quem vocês acham que ganham no jogão da semana que vem? Entre Kansas City Chiefs e Green Bay Packers. Dois favoritos aí, hein? Dois times que estão bem. Lógico que o Marromes não vai jogar. Mas ainda assim vai ser um jogão. Beleza? Fico por aqui. Até semana que vem. Tchau!